A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 8 a 12 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens Será negado também diante de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem Será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo Não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas Magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados Ou com o que direis Ou como vos defendereis Pois nessa hora O Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer Caríssimo irmão Caríssima irmã Um pouco antes dessas palavras de Jesus Quando expulsava demônios Algumas pessoas Interpretavam dizendo que Jesus agia Pela ação do próprio demônio Esse é o pecado radical contra o Espírito Santo Porque o Espírito Santo faz clamar dentro de nós Que Jesus é o Senhor E nos faz dizer que O Pai do céu é nosso Pai Abba Pai Quando não nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo Não reconhecemos Jesus como Salvador Como Senhor de nossas vidas Aí nós bloqueamos Nós nos fechamos para a inspiração Para a ação do Espírito Santo dentro de nós E esse Espírito Santo nos conduz para dar testemunho de Jesus Trata-se de uma grande exigência em nossa vida A da coerência A clareza em nossa existência Para vivermos Praticarmos Aquilo que nós dizemos com a nossa boca O Espírito Santo É que nos conduz para que exista essa integração plena Entre a nossa fé e a nossa vida É um esforço que precisamos fazer Mas antes de tudo É um acolhimento da graça de Deus Deixarmos inspirar Deixarmos conduzir pelo próprio Deus Essa é a forma De vivermos esta palavra E de não pecarmos contra o Espírito Santo Alguém vai dizer assim Ah, eu pequei contra o Espírito Santo Vai dizer isso numa confissão É sinal de que não pecou contra o Espírito Santo Porque se você acredita No perdão de Deus Na salvação Que vem pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo Que vem do Pai do Céu Não existiria pecado contra o Espírito Santo Porque não tem perdão esse pecado Porque a pessoa não quer receber o perdão Não acredita na possibilidade do perdão para ela Ou despreza Este perdão e salvação Que nos vem do próprio Deus É palavra de vida eterna E até a próxima A CIDADE NO BRASIL